Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha de pudim de acerola que fica super gostoso e o melhor de tudo é que não leva muitos ingredientes e é super fácil de fazer, tá bom? Então fica até o final do vídeo para você acompanhar aí passo a passo de como faz. E também já deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. E também me segue lá no meu Instagram onde eu compartilho tudo de pratinho com vocês. Então vem comigo! Bom, meus amores, e para fazer nosso pudim nós vamos primeiro começar preparando a polpa, tá bom? Aqui nós temos aproximadamente 3 xícaras de acerola e 200 ml de água. Aí vamos colocar aqui no liquidificador e vamos levar para bater. E agora já vamos coar. Já coamos aqui a polpa, gente. Agora eu vou mostrar para vocês os outros ingredientes. Então nós vamos precisar de 400 ml de polpa. Aqui a gente fez a polpa natural, né? Mas se você quiser pode usar aquelas congeladas que vende no mercado mesmo, tá bom? Aí vamos precisar também de uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, dois envelopes de gelatina sem sabor e 10 colheres de sopa de água para a gente poder hidratar a gelatina. Então já vamos hidratar aqui a nossa gelatina. E vamos deixar ela aqui hidratando por uns 5 minutinhos e depois a gente vai levar no fogo até dissolver por completo. E enquanto a gelatina hidrata, já vamos colocar aqui no liquidificador a polpa. O leite condensado. O creme de leite. E agora vamos colocar aqui também a gelatina já dissolvida. E vamos levar para bater. Deixamos bater por uns 3 minutinhos. E agora vamos untar aqui a nossa forma com um pouquinho de óleo. E não fica com gosto, tá gente? É só para ajudar a desenformar mesmo. Aí é só espalhar assim com o papel toalha, né? Para tirar o excesso. E agora é só despejar. Cobrimos aqui com papel filme, né? Para não cair nada em cima. E quando estiver bem consistente eu volto para mostrar para vocês. Já tiramos o pudim da geladeira, gente. Agora vamos desenformar. E olha só que lindo que ficou nosso pudim, né? É, gente? Ele está bem durinho. Olha só como que ele está. E agora vamos cortar um pedaço para poder provar junto com vocês. Então tá aqui nosso pudim, né, gente? Ele ficou com furinhos, ó. Do jeito que eu gosto. Eu vou pegar aqui um pedaço. Como vocês podem ver, ele está bem durinho, né? Bem consistente, ó. E agora já vou provar. Já provei aqui, gente. O pudim está super gostoso. O bom é que ele não fica assim muito doce, sabe? Fica muito bom. E ao mesmo tempo que ele está durinho, ele também está cremoso. Olha só como que ele está. Uma delícia, gente. Então eu super recomendo para vocês, tá bom? Façam aí, né? Que vocês não vão se arrepender. Se você fizer, tira uma fotinha e me marca lá no seu site do Instagram que eu vou repostar vocês. É sério mesmo, gente. Vale muito a pena fazer. Não leva muitos ingredientes, né? É fácil, como vocês viram. Então façam aí, tá bom? Que todo mundo vai amar. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse pudim fica maravilhoso, né? Super gostoso. E eu vou deixar os ingredientes aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? E se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já fizeram, né? Se vocês já provaram, tá bom? Compartilhe com todo mundo para a gente alcançar nessa meta de 7 mil inscritos aqui no canal. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de pertinho com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!